Música Senhores, bom dia a todos. Eu sou o professor Renato da Costa. A gente está iniciando um módulo ao vivo, presencial, semi-presencial, enfim. Um módulo de informática voltado para o MPE do Rio de Janeiro. Bom, a gente tem três assuntos apenas para abordar. Então, a carga horária é muito tranquila. No último edital, a gente só teve a cobrança de conceitos e tecnologias de internet, processadores de texto, na verdade, Word e Excel. Então, são três assuntos apenas, um edital bem enxuto, que a gente vai conseguir abordar com bastante clareza, enfim, pegando tudo aí da matéria. Bom, senhores, a gente vai começar falando sobre conceitos e tecnologias de internet. Então, vamos para o quadro. Quando a gente pensa em internet, antes é interessante compreender o conceito de uma rede. Porque net... Net é o quê? Rede. Inter... Então, se a internet é uma interconexão entre redes, a gente primeiro tem que definir rede. O que é uma rede? Um conjunto de computadores, que eu vou colocar aqui, conjunto de computadores barra dispositivos, interligados, interconectados, com o objetivo de compartilhar recursos. Senhores, por que eu posso colocar a definição de rede como um conjunto de computadores ou dispositivos? Até pouco tempo atrás, a gente só falava em computadores, falava muito em computadores. Hoje, a gente tem smartphone na rede, tablet, impressora como ponto da rede, a gente tem computadores, dispositivos, interligados para compartilhar recursos. Computadores vão poder compartilhar arquivos, pastas, recursos, Conexões com a internet, impressoras, discos, que porventura ele venha a possuir, enfim. E a troca de informações, que também são recursos. Senhores, agora que a gente já tem a definição de rede, a gente vai precisar conhecer os tipos de rede. Então, vamos colocar aí tipos de rede quanto ao tamanho. Já deu para copiar? Tipos de rede quanto ao tamanho. Tipos de rede quanto ao tamanho. Basicamente, nós temos três tipos de rede. LAN, MAN, MAN e WAN. Alguns autores citam CAN. A gente tem uma definição de PAN. Daqui a pouco eu falo sobre as demais. Entretanto, basicamente, vocês vão precisar conhecer LAN, MAN e WAN. Então, qual é o conceito de uma LAN? Uma rede local. Hoje em dia, LAN todo mundo conhece. LAN house. Ah, uma casa com computadores interligados, que oferece recursos. MAN, já vai ser uma rede o quê? Metropolitana. E a WAN é uma rede extensa. E a WAN é uma rede extensa. E a WAN é uma rede extensa. Então, enquanto a rede local tem como escopo um espaço geográfico, um espaço físico, um prédio, um mesmo terreno, na rede metropolitana eu posso ligar computadores remotos à distância, mas dentro de uma mesma cidade. Se eu quiser ligar computadores entre estados, entre países, entre continentes, já passa a ser uma rede o quê? WAN. Isso é fácil, não é? Então, me ajuda. Meu amigo... Guilherme. Guilherme. Se você... Se eu quiser ligar um computador aqui do Rio de Janeiro com um computador de Nova Iguaçu, que tipo de rede vai ser esse? WAN. Hein? WAN. Rede? WAN. WAN, não é isso? De jeito nenhum. Nova Iguaçu não é outra cidade? Já vai ser uma rede o quê? Extensa. WAN liga computadores dentro de uma mesma cidade. Ruas, bairros, essa é a bobeirinha que costuma cair em prova. Se são cidades diferentes, ainda que adjacentes, ainda que dentro do mesmo estado, é uma coisa conceitual. Se são cidades diferentes, a gente vai marcar como uma rede o quê? WAN. Entenderam? O que vai mudar na prática, de acordo com cada tipo de rede? A infraestrutura. Na rede local, é comum o uso de cabos. Cabos azulzinhos, não é? Aquele tal de par trançado. Já na rede metropolitana, se eu quiser ligar ruas, ligar bairros, eu não vou conseguir implementar uma conexão física com cabos par trançado. Por quê? Primeiro, porque não dá para passar cabo no meio da rua, no poste e tudo. Segundo, que o par trançado só tem um alcance de 100 metros. Então, as distâncias são curtas para uma rede entre ruas, entre bairros. Aí, o carinha na rede metropolitana já vai ter que implementar uma outra infraestrutura, colocar antenas, trabalhar com rádio, usar fibra ótica. Numa rede extensa, para ligar países, continentes, ele já vai ter que usar cabos submarinos, canais satélites, enfim, a infraestrutura vai mudando. Essa infraestrutura, ela, para o concurso do MPA, não tem muita relevância. O interessante é apenas a gente saber que a internet é o principal exemplo de quê, gente? De UAN. Tanto que, quem tem banda larga em casa, todo mundo, para assistir vídeo aula e tudo, todo mundo tem banda larga. Normalmente, no modem ou no roteador, que a pessoa utiliza para acessar a internet, tem uma portinha escrito UAN, onde é ligado o cabo que vem da rua. E, se a pessoa tem um equipamento roteador, é comum ter uma porta escrito UAN, e depois, às vezes, várias portas escritas o quê? LAN. Para que eu possa ligar os computadores de casa, não é LAN. E a internet é o exemplo de quê? De UAN. Aí, esse equipamento que faz a conexão entre duas redes, é chamado de roteador. Um equipamento que interconecta redes. A internet é a rede das redes. Vai possuir inúmeros de roteadores e o objetivo dela vai ser o quê? Interligar redes locais, metropolitanas, extensas. Beleza? Bom, vamos lá para o material, gente. Questãozinha número 1. Manda ver. Na verdade, podem fazer... Podem fazer as duas primeiras questões. Vamos embora. Ainda que a gente saiba que a banca deve ser a Fundação Getúlio Vargas, tudo caminha em direção à FGV, eu tenho um conteúdo a seguir. Por quê? Trata-se de uma turma teórica. Então, eu tenho todo um cronograma teórico para cumprir. E, por isso, a gente vai estar usando questões de outras bancas como uma bengala, como um apoio didático. Para eu não precisar ficar escrevendo, para eu já mostrar as abordagens, as pegadinhas. Então, não se assustem com questões de diferentes bancas aí com o propósito de quê? De transmitir o conteúdo. Agora, o foco sempre vai ser voltado para a Fundação Getúlio Vargas. Então, vocês veem. A questão número 1 é da Carlos Chagas. A 2 já é da FGV. É interessante eu colocar a questão número 1 para eu puxar a teoria. Senhores, vejamos. A configuração de rede mais adequada para conectar computadores de um pavimento. O pavimento vai ser uma rede o quê, gente? Local. O pavimento tem um andar. Então, é uma rede local. Beleza. O estado já vai ser uma rede o quê? UAM. Se tivesse MAM aqui, teria muita gente que ia ficar na dúvida. Mas o estado não é uma cidade. O estado já será um exemplo de rede o quê? UAM. Quando eu marquei pavimento LAN, eu já descartei a D e a E. Quando eu vi o estado, não pode ser local. O estado não pode ser local. Então, a resposta é muito tranquila. Gabarito letra A. Podia ser pior a questão. E uma nação? Vai ser UAM. Então, a gente tem redes locais, redes metropolitanas, que podem interconectar redes locais e redes extensas, que podem ligar redes metropolitanas, redes locais. Aí, a ideia é de escopo, né? Uma mão pode conter LANs, uma mão pode conter o quê? Mãs, LANs. Beleza. Então, o gabaritozinho da 1 é letra A. Vamos para a questão número 2. A tecnologia wireless permite conectar computadores ou outros equipamentos eletrônicos sem necessidade de cabos de conexão entre eles. Essa é a característica das redes sem fio. A rede que abrange uma cidade, se abrange uma cidade, é uma rede o quê? Mã. Metropolitana. A única opção que tem Mã é a letra E. Só que vocês não aprenderam esse W, Mã. O que é o W, Mã? A rede que abrange uma cidade, é Mã. Utilizando uma tecnologia, o quê? Wireless. Wireless vai ser o quê? W, Mã. Então, o gabarito é a letra E. O Wzinho que vem na frente é? Wireless. Senhores, da mesma forma, a gente pode já inferir que o examinador pode colocar, por exemplo, uma WLAN. O que vai ser uma WLAN? Uma rede local wireless. Wireless, que na prática, é o nosso querido Wi-Fi. Wi-Fi é um exemplo de quê? WLAN. As redes, elas podem ser guiadas ou não guiadas. Guiada é quando a rede é cabeada. Não guiada é quando a rede é sem fio. Se a rede for guiada, cabeada, a gente chama a rede de Ethernet. Então, observem que Ethernet não tem nada a ver com internet. A única coisa que tem a ver é que são redes, net. Mas, internet, a rede mundial que oferece lá página, e-mail, bate-papo, a gente conhece muito bem a internet. Agora, Ethernet é o quê? O padrão utilizado nas redes locais cabeadas. Se for cabeada, Ethernet. Se for Wi-Fi, sem fio, Wi-Fi. São os padrões atuais. Beleza? Bom, agora que a gente já tem uma noção sobre as redes, já sabe que a internet é uma rede UAN, que a gente pode ligar a LAN da nossa casa à internet, que a gente pode ter rede Wi-Fi, pode ter rede cabeada, Wi-Fi, Ethernet. Vamos começar a falar um pouco mais da parte de protocolos. Agora entrando, esse assunto todo está vinculado a fundamentos de internet. No conteúdo programático que foi colocado aí no início do material, que é o conteúdo da última prova, vocês têm fundamentos de internet. A gente está trabalhando essa parte básica. Então, vamos definir protocolo. Vamos lá, gente. Protocolos de comunicação. Se a gente pensar fora do contexto computacional, o que é um protocolo? É protocolo de Kyoto. Protocolo. O que é um protocolo? Regras, não é? Se a gente tivesse que definir protocolo, regras, normas, padrões, não é isso que a gente pensa? Bom, na informática, o protocolo é um conjunto de padrões, regras, normas, que permite comunicação entre máquinas ou entre máquinas. Quando eu falo máquina, computadores, dispositivos, máquinas de uma rede. Senhores, conjunto de padrões que permite comunicação, conjunto de padrões que permite comunicação. O que permite comunicação? O que a gente está usando aqui para conversar? Um idioma. É o nosso conjunto de padrões. A gente está falando em português. Na minha casa, a minha casa é minha, minha. Eu posso falar em italiano se eu quiser? Se todo mundo na minha casa sabe falar italiano, tranquilo. Não é? Se cada um quiser falar em idioma diferente de sua origem, tudo, é possível dentro de casa? É, tranquilo, dentro de casa. Se eu quiser usar um protocolo XYZ na minha casa, eu posso? Posso. Existem diversos tipos de protocolo. É isso que eu estou querendo colocar. TCP, IP, IPX, SPX, Netbio. Existem inúmeros protocolos. Assim como existem inúmeros idiomas. Quantos idiomas tem no mundo? Sei lá, são 204 países, imagina quantos idiomas tem no mundo. Quantos protocolos tem no mundo? Uma porrada. Eu estou colocando aqui alguns exemplos. Agora, posso usar a regra para que haja comunicação. É que ao implementar uma rede, todas as máquinas utilizam o quê? Um mesmo. Escolham um e utilizem aquele. Agora, se eu quiser viajar, gente. Se eu quiser sair daqui do Brasil, quero ir para o Japão. Como é que eu vou fazer para me comunicar no Japão? Hum? Eu não sei falar japonês. Eu não sei falar japonês. Eu estou com fome no Japão. Como é que eu vou fazer? Mímica. Mímica não rola, não. Mímica não rola, não. Você sabe o que é isso aqui lá no Japão? Hum? Sério? Isso é mulher. Parece que é mulher e tal. Aí, homem. Homem. Aí, chega o carinho aqui. Não vale a pena. Mímica numa cultura diferente, tudo não rola. Você vai para o Japão, vai falar o quê? Quando a gente viaja, a gente usa qual idioma? Porque é tido como idioma universal, né? Já foi o francês, agora é o inglês. Senhores, na rede mundial, eu vou conversar com redes diferentes. Então, foi escolhido o TCP e IP. É o inglês. É um protocolo universal. Todas as máquinas conectadas à internet, necessariamente vão falar, vão utilizar TCP e IP. Beleza? Então, acabou de copiar aí. Vamos para a próxima questão. Podem fazer a 3 e a 4. Em uma rede de computadores, as regras e convenções utilizadas na conversação entre computadores são usualmente chamadas de protocolos. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra A. Regras e convenções utilizadas para conversação. Protocolos. As outras alternativas existem? Existem. Topologia. É interessante saber que a topologia... Logia é o quê? Logia, logia. Estudo. Topo é forma. Topologia vai ser o estudo da forma da rede. Layout que a rede tem. Anel, barramento, estrela. São exemplos de topologia. Se eu pegar lá 4 computadores. Se eu ligar os 4 computadores dessa maneira, eu tenho uma topologia de barra. Se eu ligar assim, já é uma topologia anel. Se eu colocar um equipamento, um switch, um hub, para interconectar as máquinas, se eu tiver um nó central, já é uma topologia de estrela. Esse assunto, redes de computadores, topologia, está fora do edital do MPE. Mas cai em outros concursos, como na SMTR, concursos da Prefeitura do Rio e tal. Costumam cobrar bastante. CGM cobrou a parte de redes de computadores, topologias. Mas MPE, de acordo com o edital de 2012, já estamos extrapolando. Não custa nada saber. Topologia. Layout da rede. A principal topologia hoje, qual é? Estrela. Que é a que tem um aparelho para concentrar conexões. Hub, switch. Mas já é suficiente. Ok? A gente não vai aprofundar numa coisa que não tem tanta relevância para o MPE. Agora, arquitetura. Vale a pena colocar um conceitozinho aí do lado também. Arquitetura. Topologia, qual foi o conceito que eu falei? Estudo das formas. Quais são as principais? Estrela, barramento e anel. A principal, estrela. Ok? Arquiteturas. Uma arquitetura é um conjunto de camadas e protocolos. Arquitetura vai ser um conjunto de camadas e protocolos. Aí não entendi nada. Daqui a pouco melhora. Na letra D. Driver, com R no final, é o quê? É um hardware ou software? É um software para instalar um equipamento. Como assim? Comprei uma impressora. Preciso instalar o driver da impressora. Comprei uma webcam. Comprei um... Preciso instalar o driver da webcam. O driver, com R no final, é um software. Agora, eu tenho um drive de CD, um drive de DVD, drive de disquete. Aí é um hardware. Isso já caiu em questõezinhas de Carlos Chagas, como na prova da Infraero, em 2011. Teve uma questãozinha perguntando a diferença entre drive e driver. Com R no final. Drive sem R, hardware. Driver, software. No Windows, a gente tem vários drivers, com Rzinho, para quê? Para equipamentos. Para utilização e instalação de equipamentos. E... Na letra E, link é uma ligação. Um atalho. Uma ligação. Quando eu passo o ponteiro do mouse sobre uma imagem, sobre... Ah, numa página tem uma palavrinha que eu passo o ponteiro do mouse e virou uma mãozinha. Aquilo é o quê? Um link. Um hiperlink. Ok? Uma ligação. Um atalho. Então, na 3, o gabarito aí é o quê? Letra A. Questãozinha número 4. Os protocolos. Programas padronizados, utilizados para estabelecer comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede. Até aí, está certa a definição? Protocolos são programas? São ou não? Na informática, a gente só tem duas coisas. Ou é hardware ou é software. O protocolo é um hardware? Não, eu não pego ele. Não é um hardware. Um conjunto de normas, de padrões para comunicação, isso vai ser o quê? Um software. O protocolo é instalado aonde? No sistema operacional. O Windows vem com TCP e IP. O Linux vem com TCP e IP. Ok? Então, o protocolo é um programa, um software. Utilizado para estabelecer o quê? Comunicação entre computadores e demais dispositivos. Quem são os demais dispositivos? Uma câmera de segurança, uma impressora, um smartphone, um tablet. Uma televisão smart. Hoje em dia é um modismo, uma tendência. Você assiste Netflix e tal. Ter a TV ligada à internet para poder assistir, inclusive, a videoaula. Deve ser muito mais gostoso, inclusive, assistir a videoaula na televisão. Por causa da imagem e tudo, né? E daqui a pouco até geladeira Wi-Fi. Já existe. Quando vocês passarem, vocês vão comprar. Não é verdade? É. A geladeira Wi-Fi é o maior barato. Não tem aquele negocinho para botar latinha de cerveja? Aqueles repositórios de... Você vai botando as latinhas ali e tal. Beleza. Aí, conforme você vai consumindo a latinha, ele já te... Quando estiver próximo do zero, já te manda uma mensagem já pela internet para você repor. A tua geladeira não fica vazia. Vai controlando a data de validade dos produtos. É interessante. Senhores, a questão número quatro, então, ela está certa ou errada? Por que ela está errada? Porque protocolos não são para cada sistema operacional. Isso torna a definição de protocolo o quê? Errado. É graças ao inglês que povos diferentes podem o quê? Se comunicar. É graças ao protocolo que Windows, Linux, Mac, Android, mainframe, grande porte, smartphone... Não interessa o hardware, não interessa o software. Equipamentos diferentes, televisão, computador... Vão poder o quê? Conversar. O protocolo é justamente para que a gente possa ter equipamentos heterogêneos trocando informações na rede. Por isso, a regra é que todas as máquinas devem ter o mesmo protocolo. Ok? Tornando, então, o item... A questão número quatro... Errada. Bom, a questão número cinco, gente, é para aumentar a autoestima. Então, faz a questão número cinco aí em segundos. O protocolo utilizado para transmissão de dados na internet é o... TCP e P. Então, a questão número cinco é a letra A. Ok? Protocolo para transmissão de dados na internet. TCP e P. Os outros existem? Existem. A letra B a gente já colocou no quadro. A letra D também. Só não são usados aonde? Na internet. A letra B era usada na época do Windows 3.1. Ou melhor, perdoem-me. No Windows 3.11. Isso tem tanto tempo, né? Da década de 90. O IPX e SPX era usado nos sistemas operacionais... Nos sistemas network da Novell. Era bem obsoleto também, hoje em dia. Então, gabarito aí da cinco é a letra A. Bom, vamos entender um pouco mais agora o TCP e IP. Vamos para o quadro. IP. Internet. Protocolo. A sigla, né? IP. Internet. Protocolo. TCP. Transmissão. Control. O quê? Protocolo. Senhores. A gente tem que buscar definições. A aula teórica, fundamentos de internet, tem que buscar conceito, definição. Tem muita gente que se preocupa em ficar decorando, decorando. Mas tem coisa que não é necessária. Decoreba. Net é o quê? Net? Rede. Inter. Entre. Protocolo. Conjunto de? Normas. Regras. Não é isso? Então, se alguém pergunta na prova, o que é o IP? É um conjunto de padrões que permite comunicação entre redes. A partir do nome, a gente extrai a definição. Logo, sempre que uma informação, um arquivo, precisar ser transmitido da minha LAN, da minha rede local, para empresa, vai ser transmitido pela internet, seja por e-mail, do jeito que for, quem é que vai levar as informações? O? O IP. O IP é responsável por tudo que é inerente a entrega. E para entregar algo, a gente tem que saber o quê, gente? O endereço, o caminho. Essa parte de rota, essa parte de endereçamento, é toda a atribuição de quem? Do IP. Qualquer questão que fale sobre entrega, rota, endereço, você já tem que pensar no IP. Agora, o TCP é um protocolo de controle, controle da transmissão. Meu amigo, como é que é seu nome? Tiago. Tiago, defina controle. O que é controle? Você sabe o que é controle. Vamos lá, ajuda ele aí, o que é controle? Minha filhinha tem cinco anos, mas o que é controle? Ações de monitoramento. Monitoramento. O que é controle? Ajuda. Hã? Mulher sabe muito melhor do que homem isso, né? Fiscalização, o que mais? Monitoração. Monitorar. Eu vou voltar para o Tiago. Tiago, tua mulher te controla? Hã? Pode falar. Pode falar. Já está. Está ao vivo. Tua mulher te controla? Eu sei disso, não tenho dúvida que controla, tanto que está aqui. É ou não é? Gente, controlar é o quê? Tomar conta, não é? Uma definição bem fácil seria associar controle ao quê? Tomar conta. O colega falou de uma maneira bacana, controlar é monitorar o que está sendo executado. Tomar conta. Então, se alguém perguntar para que serve o TCP? Eu acho que o Tiago não esquece mais. TCP é para quê? Tomar conta. Para fazer o quê? O controle. Então, o IP, ele só quer saber de entregar. E o TCP? Controlar. Controlar a transmissão. Ver se a entrega está de acordo, se ela está correta. A gente vai melhorar essas definições com exemplos. Mas vocês já precisam começar a entender a função do IP, que é associada à rota, endereçamento, e a função do TCP, que é associada à controle. Ok?